Então, eu gostaria, nesse momento, de convidar o professor Antônio Andrade, da Universidade Católica Portuguesa. Por favor, professor, é com você. Muito boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Parabéns pela iniciativa. E não sabíamos? Quais as principais expectativas e preocupações sobre o tema? Em que domínios podemos considerar a exploração da inteligência artificial na educação? Sabemos é que isto é só o início de uma década de transformação. As nossas escolas serão ambientes híbridos cognitivos onde convivem os seres de carbono com os digitais. Qual o potencial na produtividade do docente e do estudante? E finalizamos com as principais conclusões. Espero que este breve percurso seja útil. Bom, este pequeno filme foi feito com inteligência artificial só para dizer que era praticante e, portanto, com todo o resto, não tem inteligência artificial. Nós, desde sempre, usamos tecnologias na educação, mas nem sempre usamos tecnologia a tirar partido agora do ambiente digital que temos. Muitos dos conteúdos que temos não incluem som, vídeo, animação, simulação, realidade virtual, tudo isso. Conteúdos, sobretudo, no ensino superior, regra geral, ainda são muito pobres e não reentabilizam o meio. Eu costumo dizer que, digamos, aquilo que fazemos no uso multimédia no ensino superior é parecido com o cinema mudo face ao cinema moderno. E, portanto, agora temos ferramentas que nos vêm potenciar e acelerar esse tipo de capacidade, como a Susana ainda agora falou. E, portanto, pode ser que desta vez se consiga isso. Efetivamente, as pessoas já estavam a usar inteligência artificial em várias circunstâncias. Ouviam falar de uso de tecnologia e não se percebiam que era a inteligência artificial. Mas, de facto, agora está disponível e gera coisas novas. Há quem diga que estamos a chegar a uma espécie de pós-teoria e a chegar a conclusões via inteligência artificial que não sabemos baseadas em quê. Porque, de facto, a inteligência artificial trabalha com muitos dados, com bons algoritmos e com capacidade de computação. E, portanto, utiliza dados e variáveis que não era suposto nós humanos entrar em linha de conta com elas quando analisávamos as coisas. E, portanto, agora o fenómeno é um pouco diferente. Havia muitos livros, em Portugal, de divulgação científica, que, de questões de tecnologia e sociedade, já nos falavam da emergência da inteligência artificial, mas a maior parte das pessoas estava distraída, a parte, digamos, do ensino superior. Desde 2009, por exemplo, tínhamos o Wolfram Alpha, que não é muito utilizado, e que nos dá conhecimento, em vez de dar informação, como dava o Google, mas o Google era muito mais utilizado. Havia outros marcos importantes de que, digamos, o paradigma da inteligência artificial estava a emergir, como, por exemplo, a vitória do Deep Blue da IBM sobre o Gasparov em xadrez, hoje foi uma coisa mais desvalorizada, mas foi um caminho importante. Depois, a IBM envolveu para o Watson, que é uma nova estratégia de desenvolvimento tecnológico, e o Watson é um nome de homenagem ao fundador da IBM, e em 2011 venceu um concurso de cultura geral nos Estados Unidos, portanto, outro marco importante. Mas, digamos, o momento importante foi em 2016, quando o AlphaGo, comprado em 2014 pela Google, venceu o jogador de xadrez campeão do mundo chinês, venceu o jogo Go. E este jogo, apesar de parecer simples, tem uma estratégia muito complexa, com milhões e milhões de combinações possíveis, e o AlphaGo venceu o jogo, que foi feito com três rodadas, de três horas cada uma. O jogo era para ser retransmitido depois pela China na televisão, e não foi, porque, digamos, foi quase uma vergonha, foi considerado como é competidor derrotou o campeão do mundo, e para eles foi o chamado momento Sputnik, tal como em 1957 os russos lançaram o primeiro satélite para o órbito, os americanos viram que tinham que entrar também na conquista do espaço. E os chineses disseram, bom, então nós em 2030 temos de estar à frente de todo o mundo no uso da inteligência artificial. E estão a fazer um caminho, de facto, fabuloso nessa área, a única área que estarão mais atrasados para os Estados Unidos e Europa é na área comercial, porque não têm a tradição de terem, digamos, uma tecnologia de gestão tão formalizada como há no mundo ocidental. Esse era um caminho longo que nos levava, mas foi um momento espoténico deles para dizer que temos que mudar no uso da tecnologia. E como eles têm muitos dados, portanto, capacidade de computação e bons algoritmos vão tendo, portanto, tem um potencial enorme para realmente atingir esses seus objetivos, apesar de Silicon Valley estar na luta. Portanto, no final de 2022 temos a inteligência artificial baseada em modelos generativos, tal como os colegas chamam-lhe papagaios estocásticos, dado, digamos, a prevalência da estatística sofisticada nestes ambientes. E, portanto, há muitos modelos. Os mais conhecidos são o GPT, através da interface de chat GPT da OpenAI, com a Pilot e da Microsoft com base também no GPT e o Gemini da Google. Portanto, a capacidade de computação nestes últimos anos, nos últimos 10 anos, cresceu 300 mil vezes, por isso conseguimos chegar a este patamar e vencer, no final de 2022, o teste de Turing, que eu suponho que conhecerá. E, portanto, aquilo que temos neste momento é esta inteligência artificial, que alguns chamam de papagaios estocásticos, se quiserem estatístico para ser mais simples, é uma inteligência artificial limitada, mas com potencial enorme, e depois poderá evoluir para outros estádios seguintes. Na educação, que é o nosso ponto, eu acho que devemos pensar que a inteligência artificial vai ser útil na investigação, no ensino, para um mundo com inteligência artificial, no ensino sobre inteligência artificial, por exemplo, nos cursos de engenharia informática, e ensinar com inteligência artificial para todos, não é? Embora com exceções, como falava a Susana, e de acordo com determinado tipo de estratégias pedagógicas. A inteligência artificial na investigação, de facto, tem aqui um potencial enorme para acesso e leitura de artigos, a pesquisa, a conexão automática ao conhecimento, a organização escrita e correção da escrita, a potencial do trabalho em rede, a gestão do trabalho de campo, portanto, a inteligência artificial vem aqui oferecer, de facto, um potencial enorme na pesquisa e na estruturação do conhecimento, mas colocar também problemas de integridade académica e científica, como a Susana falava há bocadinho, que é muito importante. E é um risco muito grande, porque as pessoas hoje são muito valorizadas pela investigação que fazem, e, portanto, é um risco que adotem a inteligência artificial de forma desonesta, e, portanto, para publicar um artigo por dia, enfim, para exagerar e caricaturar. Também temos recursos para escrever textos, para humanizar textos, para evitar que a ação de plágio identifique que são ferramentas de investigação de inteligência artificial que gerem este tipo de textos. Portanto, há aqui muitos recursos para o bem e para o mal. Vamos ver isto do lado positivo, mas o lado negativo é assustador, conforme se pode saber. sistemas também para comparar artigos e acelerar a leitura e a compreensão do estado da arte em treinado de tipos de áreas. Ou até, por exemplo, poder discutir aquilo que pensamos e refletimos sobre um treinado tópico, ou pensar do ponto de vista também da investigação ou até de um aluno no seu estudo, na Universidade de Stanford, falando sobre este chatbot, que tem esse tipo de competência para desenvolver, digamos, pensamento crítico. Ensinar para o mundo com inteligência artificial. Enfim, nós podemos o risco de nos tornarmos irrelevantes no futuro, porque somos substituídos por inteligência artificial. Claro que nós queremos um mundo apoiado por inteligência artificial, na medicina, por exemplo, no ensino, por aí fora. Mas, e isto atinge todos os setores, portanto, não só, digamos, tarefas repetitivas como tarefas sofisticadas, como, por exemplo, um médico radiologista. É claro que nós queremos que ele seja, digamos, o médico, seja a interface com o doente, porque é uma espécie de interface social, na vez de ser a máquina, preferimos esse tipo de interface, mas queremos que o médico esteja auxiliado pela inteligência artificial, que leu todas as imagens do mundo, leu todos os artigos científicos, e, por isso, poderá fazer um diagnóstico muito bom e apoiar o médico nesse diagnóstico muito bom. Portanto, nós podemos, temos que explicar aos alunos, portanto, esse tipo de potencial e esse tipo de mundo para o qual estão a nascer. Saber, por exemplo, a questão das notícias falsas, como hoje é fácil de serem produzidas e tentar aqui a passar aí embaixo, por exemplo, uma apresentadora de um programa espanhol de televisão, que é a realidade artificial, não é uma pessoa. E, portanto, vigilantes de parte do assinamento, de fábricas, do que for, poderão ser, digamos, substituídos por inteligência artificial. Depois ensinar sobre a inteligência artificial, que fundamenta na engenharia, para todos. Antigamente, toda a gente tinha que ser, antigamente, e agora tinha que saber, usar um professor do texto ou uma folha de calo. Agora terá, se não quiser ser irrelevante no futuro, ser inútil no futuro, terá que saber usar, digamos, mecanismos de inteligência artificial para tratar os seus dados, para ligar dados de diferentes aplicações, com mecanismos muito simples, que só usam lógica, mas que potenciam, digamos, a sua importância na empresa. Portanto, há muito tempo que a literatura diz que a inteligência artificial no ensino vai facilitar o desenvolvimento de conteúdos e a personalização, um bocadinho como dizia a Suzana, em várias ferramentas para produzir conteúdos multimédia, irem a partir do digital, de facto, e, portanto, acelerem a compreensão dos conhecimentos, fenómenos complexos, etc. O estudante vai percebê-los melhor do que estar a ler um livro e, portanto, o docente vai ter ali um co-designer também dos seus cursos, com ideias novas, com estrutura, como dizia a Suzana, por exemplo, com a planificação de aulas, de forma diferente daquela que eu teria pensado e que repito ano após ano, com atividades diferentes, novas, que envolvam mais estudantes, para ter a avaliação diferente. O feedback também, mais automático, mais rápido, no ensino superior, por vezes, o feedback é muito tardio, muito demorado, os estudantes também terem uma espécie de um tutor, um colega de estudo, ou um exploratório, não é? Portanto, exploratório para a ciência, para a tecnologia, para a arte, que ele pode usar, usando este tipo de mecanismos. E, portanto, não se sentir sozinho, nem acanhado em colocar questões, porque tem, digamos, a máquina que também pode auxiliar nisso. E, portanto, isto é apenas o início, não é? E, portanto, vamos viver nestes ambientes híbridos cognitivos, há algumas ameaças, e, sobretudo, enfim, na integridade ética e científica, e, portanto, as universidades precisam ter códigos nesta área para todos percebermos como devemos agir, mas não é fácil. Uma vantagem, por exemplo, da inteligência artificial, no apoio ao estudante, é talvez satisfazer, digamos, o 2 sigma de Bloom, que em 84 fez um estudo que notava que um aluno que seja apoiado por um publicador, por um professor, de forma individualizada, recupere duas vezes o desvio padrão na sua avaliação. E, portanto, se o professor não consegue esse enquadramento e essa doutoria, o chat de bota ou outro tipo de mecanismos poderá ajudar e, portanto, ele melhorar o seu desempenho. Na China, isto está a ser feito com muita força. Há esta empresa que trabalha há 20 anos e que analisa todo tipo de dados, lá não há, digamos, problema da proteção de dados no Ocidente e, portanto, analisa desde o olhar dos alunos, a atenção. Portanto, toda a análise de sentimento é feita para perceber como é que eles aprendem e não aprendem, estão atentos ou não atentos com diferentes abordagens pedagógicas. Há um outro caso para mim que foi o meu momento de Sputnik quando segui estas coisas. Foi em 2016 que no Universidade da Geórgia houve um curso a distância com 300 alunos e os alunos tiveram uma assistente muito especial que era a senhora Gil Watson. O nome Watson se fixaram há bocadinho que eu falei que era da IBM pois Gil Watson era de facto inteligência artificial e eles achavam que era uma doutora. Ela respondeu com 97% de acerto às questões colocadas pelos estudantes mais de 40 mil e portanto os alunos até queriam pedir à equipa docente que distinguisse esta professora com louvor especial por ela estar sempre disponível noite e dia fim de semana etc. sempre a esclarecer as dúvidas. Só um aluno desconfiou de uma resposta que ela deu errada ao finalizar o curso. Portanto, o curso era à distância mais de 300 estudantes não se aperceberam apenas um e no final. portanto, isto significa que há aqui um potencial enorme de uso desse tipo de ferramentas e de deixar o professor livre para outras tarefas. A Mackenzie fez um estudo e dizia que os professores poderiam libertar 13 horas no seu trabalho usando a inteligência artificial e portanto nós precisamos de plataformas diferentes que possam trabalhar ao ritmo de cada aluno que a pessoa possa construir isso mais facilmente ter mecanismos de feedback etc. Daqui um bocadinho falo mais nisso assistentes para as aulas a criação de material pedagógico enfim em várias situações aqui por exemplo na produção de vídeos que sejam mais envolventes para os estudantes de gravar a voz e a cara da pessoa e portanto por exemplo as plataformas LMS os Learning Management System como por exemplo a Blackboard o Moodle e outro tipo de situação permite por exemplo aqui este caso é Blackboard de forma integrada tem já inteligência artificial com base no nome da disciplina ela gera os módulos para estruturar o curso se eu lhe pedir claro ou então se eu fizer uma descrição cria melhor esse tipo de módulos até coloca imagens e tudo eu vou avançar para não demorar também por exemplo se eu pedir aos alunos a entrega de um trabalho com base no título ou na descrição que eu coloco devo sempre colocar uma descrição o chamado prompt bem desenvolvido bem contextualizado e bem detalhado para que as coisas corram bem ele faz por exemplo a grelha de avaliação que me facilita depois imenso a avaliação do trabalho e depois por exemplo se eu pedir para fazer um teste com base na disciplina ou num documento que eu entrego submeto na plataforma a dizer com base neste documento faz-me 15 questões de verdadeiro e falso múltipla escolha o que eu quiser ou então com base apenas num descritivo ele também faz o teste portanto este sistema já tem integrados estes três componentes de inteligência artificial que no fundo é o co-pilot da Microsoft que está ali embutido e depois temos também ferramentas muito interessantes de acordo com a abordagem pedagógica do professor ajuda ao planeamento de uma aula essa está fora que bom que fosse que tivesse tido para a plataforma a Susana falou na importância disto há um bocadinho há outras plataformas externas como há por exemplo um sucesso muito grande no CanAmigo que é o chatbot da academia a CanAcademy sistemas por exemplo para dar feedback aos trabalhos dos alunos de forma automática que é bom isto estar dentro da plataforma mas não está por enquanto e portanto as pessoas convém sabermos que a exploração que as pessoas estão a fazer da inteligência artificial há um estudo do final de 2023 e haverá outros que mostram por ordem decrescente da importância o que é que os líderes dos centros e estudantes adotam a inteligência artificial o que é que estão a fazer com ela e também que receios é que têm e reparem em primeiro lugar para os líderes dos centros estudantes está a questão do plástico a primeira preocupação mas a inteligência artificial também pode ser muito útil para acelerar a produtividade da pessoa por exemplo se tivermos um ecossistema como o Copilot da Microsoft que está atrapalhado por todas as aplicações do Microsoft 365 que é de facto extraordinário por exemplo se eu tiver a usar o Edge tenho no canto superior direito acesso ao Copilot analítico tem lá o símbolo e portanto eu vou analisar por exemplo um artigo vou resumí-lo etc se eu trabalhar aqui no corpo do Edge tenho o Copilot criativo que permite dialogar e é muito importante aqui por exemplo a questão das perguntas os alunos passam a vida deles a responder e quando chegam por exemplo ao mostrar tem que fazer uma pergunta de investigação não sabem perguntar tipicamente porque nunca fizeram uma pergunta para exagerar a caricaturar mas aqui tem que saber fazer perguntas e tem pelo menos essa parte positiva o Copilot no conceito 365 é muito interessante porque a informação não sai fora da empresa por exemplo se eu pedir para ele avaliar um artigo meu que ainda está por publicar etc enquanto no site GPT se for a versão livre fica público aqui no Copilot não e o que usado no Word também temos aqui dois à direita temos o Copilot analítico e aqui à esquerda temos o Copilot criativo e portanto eu posso lhe pedir para criar por exemplo com base num texto que carrego ali para me criar perguntas para um teste ou peço-lhe aqui para fazer um resumo deste documento ou posso usá-lo no Teams por exemplo pedir para comparar artigos ele compara eu faço aqui umas tabelas de comparação posso pedir para corrigir um teste posso por exemplo faltar a uma reunião e depois pedir para fazer o resumo da reunião dizer quem esteve presente e ele cria-se relatório e põe ali os links para os pontos do diálogo claro que a reunião tem que ser gravada para 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 esse efeito posso usá-lo no Outlook no Outlook tem aqui uma vertente sumariza os mails se eu já estiver perdido com muitos mails sobre um determinado tema faz-me o rascunho de um e-mail ou faz-me anual de sentimento imagina que eu respondo ao meu chefe de uma forma um bocado irada e ele faz-me anual de sentimento e recomenda ver o texto por exemplo também no PowerPoint por exemplo cria-me uma apresentação há muitas eu sei que fora deste âmbito etc mas faz-me a apresentação de acordo com um documento que eu submeto ou de acordo com um princípio de um tema que eu digo para um determinado contexto que quero explorar ele faz-me isso até me coloca as notas para orientar eu não me agrada muito digamos o resultado do ponto de vista estético mas é simples limpo claro pode ser útil para acelerar digamos a tal produtividade do docente portanto tentei ser rápido sumário para dizer que na investigação não ensinar para o mundo com inteligência artificial não ensinar inteligência artificial e ensinar com inteligência artificial temos aqui um potencial de facto interessante a mentalidade tem que mudar estamos apenas no início de uma revolução muito forte e portanto o nosso papel tem que ser outro provavelmente passaremos a ser mais um terapeuta de aprendizagem adotando este tipo de ferramentas e mudando a avaliação porque a avaliação não pode ser apenas digamos entregas de trabalho sem discussão sem apresentação sem aprofundamento e portanto de uma forma tem que ser dura para ser verdadeira portanto a atenção à integridade ética e científica é de facto muito importante um do outro ponto que é fundamental é a questão do analytics no feedback eu há bocado falei no feedback ou a análise de um trabalho mas o analytics também é muito importante ou seja o academic analytics de conhecer por exemplo a universidade ou o departamento ou o curso se preferirem portanto algo mais macro o academic analytics depois o learning analytics no plano de professor os LMS já vão dando esse learning analytics de uma forma mais razoável e interessante e depois também o formativo analytics portanto com base no desempenho do aluno na disciplina o professor pode ter um formativo analytics que se eu aos meus alunos faço isso ao fim de semana ou no final da semana sexta-feira à tarde eles recebem um boletim individualizado cada um recebe o seu diferente com o desempenho que teve na disciplina durante a semana comparado com os colegas etc e portanto ele pode ir vendo e disponibilizando depois ajuda ou tendo frases de incentivo se o desempenho é bom e portanto acho que isso também é um ponto interessante e valoroso muito obrigado pela atenção espero ter cumprido o tempo desculpem se foi um empenho acelerado mas a ideia era não fugir dos 20 minutos perfeito professor António parabéns pela fala juntamente com a Suzana muito bem tá bem